Nós, seres humanos, nós estabelecemos os nossos propósitos e muitas vezes falhamos em levar a cabo aquilo que nós nos predispomos a fazer, em que nós nos comprometemos a fazer. Às vezes falta seriedade, excesso de inconstância, às vezes somos pegos por algumas adversidades. Enfim, são muitos os fatores que podem levar ao descumprimento de propósitos que nós estabelecemos. Algumas vezes é falta mesmo de firmeza de propósito, falta de seriedade, etc. A pessoa fala que vai emagrecer, não emagrece coisa nenhuma, engorda mais. Começa todo vapor e depois perdeu a força de propósito. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda e chega no tal do livro do Números, para lá de novo, pela sexta vez. Ó, Deus está revelando aqui, hein? Se você quer que eu aponto você, eu aponto.